Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos tentar ver se a gente avança um pouco mais aqui no West Gunfighter, pistoleiro do oeste Porque esse daqui realmente tá difícil esse jogo aqui, as missões estão muito difíceis e eu não estou conseguindo passar Não sei se por causa da minha nubeza, mas enfim, vamos ver se a gente consegue fazer outras coisas aqui Porque a missão principal aqui que é matar esse daqui, Kill Canyon Enemies on Horse Tá impossível de passar isso aqui Primeiro deixa eu encher minha vida, porque senão o tiro que eu levo aqui já E enche de negro aqui que não tem condições, não é de jeito nenhum de E o estranho desse jogo é que se você atira de longe Ele não pega o tiro, eu não sei porque Veja só Eu não sei se é um bug do jogo, não é que nem Free Fire De longe você atira, você consegue fazer com que o seu tiro aí pegue nos seus inimigos Mas nesse aqui não vai Agora eu esqueci de encher a vida Aqueles anúncios básicos Deixa eu ver aqui a vida Cadê, 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 cadê Voltamos Olha só, eu atiro e não pega Olha só Agora pegou Acho que eu vou tentar Eu até já tentei Deixa eu tentar entrar na loja Aqui, ver se tem alguma coisa que eu possa comprar aqui Pra melhorar Porque Tô com uma nova arma aqui Deixa eu ver se essa Ajuda alguma coisa Tá Porém agora esqueci de encher a vida Eita Nós Eles vêm atirando Eles não querem saber O que de rapariga Vem aqui Tem que ficar muito esperto aqui Encher na vida E de longe Eles acertam A gente A gente não consegue acertar Nenhum E ali tá escrito Usar somente a pistola Aí não dá, né Aqui Aqui acho que não Não dá Olha só Não tem condições Tem que sair daqui Vamos ver Existir da missão E aí E aí E aí Vamos para o outro então Vamos para o outro 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 Vamos para o outro